Eu tô aqui sem rumo, travada e perdida Hoje me deu medo da vida Hoje eu senti falta de você De te amar por ter empatia Quando vocês estão com minha ferida Que de você vem paz resolvida Que falta que tu faz Do teu lado eu me sinto tranquila Às vezes me assusta Esse amor avassalador Você é algo que há muito tempo eu não via Há muito tempo eu não tinha Cuidado que recém curou Tem gente que amanhece com você Tem gente que é o seu amanhecer Tem gente que acontece nada a ver Tem gente e tem eu e você Tem gente que amanhece com você Tem gente que é o seu amanhecer Tem gente que acontece nada a ver Tem gente e tem eu e você Deságua em mim como chuva Como sempre, como nunca Eu te amo